Dá pra tirar foto de roupa pra sua loja online só com o celular e nesse vídeo eu vou te mostrar na prática como fazer isso. Muito prazer gente, meu nome é Letícia Santana e eu faço parte aqui do time da Nuvem Shop. E tem uma chuva de comentários aqui no nosso canal de gente perguntando como tirar fotos das peças pra vender. E pra te mostrar na prática isso, hoje eu vou fotografar com vocês essa regata branca. Vem comigo! Eu vou dividir esse vídeo em duas partes. Primeiro eu vou tirar fotos só do produto e depois na segunda parte fotos do produto na vida real em uma modelo. No caso eu só pra ilustrar pra vocês mesmo. E como eu cheguei nessas ideias né? Buscando referência gente. Isso é muito importante. O ideal é que antes de você começar a tirar suas fotos, organizar seu cenário, você procure por referências de lojas virtuais aí de moda que já sejam consolidadas no mercado e que vendam produtos parecidos com o seu. E aí você pega as melhores fotos, salve em PowerPoint pra ter como referência quando você estiver ali na produção das suas imagens. Fora isso, não esquece também de dar uma olhada no Pinterest pra buscar por novas ideias. Mas não é pra copiar as imagens, tá? Pelo contrário. É importante que você produza suas fotos originais também com o toque da sua marca. Assim gente, quando você for subir essas imagens no seu site de vendas, vai ter aquela identidade única que é só sua. E aliás, se você ainda não vende no online e quer abrir uma loja virtual de graça pra poder personalizar do seu jeito, com a cara da sua marca, do início ao fim, fica o convite pra você clicar no primeiro link da descrição que tá aqui embaixo. Com ele você pode criar um site de vendas na Nuvem Shop sem gastar absolutamente nada e usar assim dessa forma gratuita por tempo indeterminado. Ou se preferir, pode escolher um dos planos pagos da plataforma garantindo desconto especial aqui do YouTube. Então vamos lá pro tutorial. Pra primeira parte do vídeo, eu vou usar uma cartolina como cenário. Você pode usar uma cartolina branca ou uma cartolina colorida. Isso vai depender também da identidade visual da sua marca. No caso, como o meu produto é uma regata branca, né? Eu vou usar uma cartolina colorida pra dar aquela diferenciada. A escolha dessas cartolinas aqui tem muito a ver com a identidade visual do meu site e da minha marca. Então assim, não faz sentido você usar as mesmas cartolinas que eu tô usando, azul e amarela, se a paleta de cores da sua marca é preta e branca, por exemplo. Faça uma escolha aí estratégica de acordo com a identidade visual do seu site. Mas antes de montar o cenário e organizar aqui pra vocês, eu quero falar de luz, gente. Tem várias possibilidades pra vocês. No meu caso, eu tenho uma luz profissional aqui, artificial, de estúdio, mas você pode improvisar usando a ring light ou até mesmo luz natural. Se você for usar a luz natural, tem algumas boas práticas pra você. Escolha um local com boa iluminação, como próximo a uma janela ou em um espaço externo, preferencialmente em um dia nublado, pra evitar aquelas sombras de sol e alterações na cor do seu produto. O público que geralmente compra roupa na internet leva muito o fator cor real das peças em consideração antes de comprar um produto. Então assim, pra evitar experiências frustrantes, tire fotos do seu produto mostrando ao máximo a cor real daquele item. Já na luz artificial, seja ring light ou qualquer outro tipo de luz, é importante que você posicione essa luz pra que ela ilumine o seu produto inteiro. Então, pra começar, a gente vai pegar essa regata aqui e posicionar no fundo escolhido. No caso, como eu falei, eu vou usar essas cartolinas mais coloridas e eu vou fazer duas versões. Primeiramente, eu vou tirar fotos no fundo azul e depois eu vou fazer uma segunda rodada no fundo amarelo. A primeira foto é uma foto da parte frontal dessa regata. E olha só, como esse produto aqui é um produto mais versátil, pode ser usado de diferentes formas, eu posso trazer alguns elementos no meu cenário, né, nesse fundo azul, pra criar esse contexto. Eu vou usar aqui, primeiramente, alguns elementos mais ligados ao verão, a uma coisa mais tropical, que tem tudo a ver com o meu produto, né. Você pode adaptar e usar elementos aí no seu cenário, de acordo com o propósito da sua peça e de acordo com a sua marca mesmo. Eu vou colocar, primeiramente, o produto assim, dessa forma, testar aqui, né, o cenário. Lembrando, gente, que tá assim, dessa forma, mas eu vou tirar uma foto mais de perto, né, então não vai captar, por exemplo, as bordas da mesa. É importante que você tenha essa noção de quadramento quando você estiver tirando as suas fotos. Vou pegar o celular aqui, abrir na câmera, né, e começar a tirar as primeiras fotos. E assim, a minha dica pra você é que você aproveite esse momento de fotografias e vá testando diferentes ângulos. Assim, no final, você vai ter aí um repertório grande e você só seleciona as que ficaram melhores pra poder subir no seu site. Aqui eu vou focar em mostrar a regata inteira, o comprimento, os detalhes, a questão aqui, ó, do acabamento, tudo. E antes de começar a tirar a foto, lembra de configurar aqui no seu celular a exposição, o brilho e esses detalhes. E, gente, assim, se o seu produto for um pouco maior, como um blazer, por exemplo, ou uma calça, vale você subir um banquinho, sempre com segurança, pra conseguir captar o produto inteiro. E, inclusive, nesse caso de um produto um pouco maior, vale você usar aí uma cartolina maior ou até duas cartolinas. E aí, pra ter, né, versatilidade, eu vou dobrar aqui ao meio, pra tirar uma foto dessa forma também. Agora, como eu falei que o público que compra roupa na internet gosta de ver os detalhes, a gente vai aí tirar uma foto da regata na parte das costas. Por fim, pra fechar, eu vou tirar agora a foto dos detalhes dessa peça. Vamos lá. Bom, como eu falei, eu vou tirar só algumas, assim, bem rapidinho, com a cartolina amarela, pra ter essa opção de variedade. E aí, beleza? Tirei essas primeiras fotos do produto em si, né? Agora, eu vou pra segunda parte, que eu diria, sim, que é importantíssima pra quem vende roupa online. Fotos da sua peça no corpo. Mostre o seu item na vida real, gente. Essas fotos são essenciais pra dar pros seus clientes uma ideia de como essa peça fica quando vestida, né? Assim, dá pra ver o caimento, como essa peça se ajusta no corpo e tudo mais. E aqui tem algumas dicas estratégicas pra você. Você pode vestir outras peças da sua loja nesse mesmo look. Assim, você incentiva os seus clientes, mesmo que de forma indireta, a se interessarem ali por outras peças da sua marca. Fora que, esteticamente falando, isso torna a foto bem mais bonita. E falando nisso, eu recomendo que você invista em acessórios neste look também, pra que a foto não fique tão crua. Eu vou usar aqui alguns brincos, colocar essa regata pra te mostrar na prática como tirar essas fotos. Bom, gente, então coloquei a peça aqui no corpo, né? Adicionei um brinco também pra dar aquele tchan, né, na foto. E fora isso, tirei todas as coisas aqui da mesa pra essa segunda rodada de fotos. E aí, eu peguei algumas caixas pra poder posicionar o meu tripé com o celular. E sim, nessa segunda fase, como eu vou tirar essas fotos sozinha aqui, mostrando pra vocês, eu vou usar um tripé pra poder me ajudar. Mas claro que você pode contar com a ajuda de um amigo, familiar, ou alguém que te ajude nessa fase, caso você vá ser o próprio modelo da sua marca. A gente vai fazer alguns testes por aqui de altura. Vou colocar uma caixa só pra ver. Colocar o tripé pra ver como fica e fazer algumas fotos aí pra entender, né? E, gente, eu tô com o microfone aqui justamente pra poder tá falando com vocês enquanto eu tiro essas fotos, tá? No seu caso, o ideal é que você mostre a peça limpa mesmo. E como você tá vendo por aí, eu tô usando esse fundo branco, só que ele não é só branco, ele tem uma textura diferente. Então, faz sentido mesmo que a minha peça seja branca. E olha só, eu vou tirar algumas fotos só com o produto mesmo. E aí, depois eu vou pegar um blazer pra dar aquela complementada. E lembrando, né, que isso tem tudo a ver com o propósito dessa peça. Essa peça, ela pode ser usada em diferentes ocasiões, com bastante versatilidade. Então, a ideia mesmo é que eu mostre isso nas fotos do produto também. Uma dica extra que você pode fazer por aí, né, caso faça sentido aí com a sua agenda e com o tempo que você tem, é tirar fotos do look completo na rua ou em ambientes que façam sentido que essa peça que você tá vendendo seja usada. Vou colocar o temporizador, porque eu tô tirando as fotos sozinha. E vale também, gente, tirar uma foto da parte de trás do seu produto vestido no corpo pra mostrar aí o caimento de verdade. Bom, gente, e agora pra fechar, eu vou tirar só mais algumas fotos, né, da peça vestida no corpo, usando um blazer pra mostrar um look mais completo. E aí, beleza, fotos prontas, né? A gente já tem aí uma boa quantidade de imagens. Por fim, você vai fazer uma seleção das melhores, editar aquelas que ficaram mais legais pro seu site e depois disso você vai subir aí na sua loja Nuvem Shopping. E a parte boa de vender na nuvem, né, é que na hora que você estiver cadastrando os seus produtos, você consegue adicionar várias fotos na página de um único item. E até vídeos, inclusive. Vale aproveitar todo esse tempo que você vai separar pra tirar essas imagens e já aproveitar e gravar alguns vídeos da sua peça. Isso pode aí complementar e muito a experiência do seu cliente na hora da navegação ali dentro do seu site. E se você quiser um vídeo onde eu te ensino como editar essas fotos depois de prontas, deixa aqui nos comentários que se tiver uma quantidade relevante, a gente faz um conteúdo só focado nisso. Lembrando que pra abrir o seu site de vendas de graça, personalizado pra você subir essas fotos aí incríveis, né, e vender muito, é só clicar no primeiro link da descrição que tá aqui embaixo. Eu vou ficando por aqui no conteúdo de hoje, mas te vejo muito em breve. Até lá!